ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Ministro de Minas e Energia anuncia investimentos de 6 bilhões de reais no setor elétrico aqui no Amazonas. Em Iranduba, governo do estado entrega escola prevista em plano de melhoria da educação. Polícia Federal apreende 200 quilos de cocaína no Rio Amazonas. Crise no comércio de Manaus faz lojistas suspenderem contratações temporárias. E você vai ver que a moda das lojas sobre quatro rodas ganha espaço no mercado local. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Na Manaus, modernas obras de revitalização da orla causam transtornos a motoristas e pedestres. Mas a Secretaria de Infraestrutura promete terminar os trabalhos antes do prazo previsto. Os pedestres dividem espaço com os tapumes. Apenas parte da pavimentação foi concluída. Complica sim, complica um pouco, né? Mas a gente tem que ir ao jeito, né? Andar no meio desse povo assim mesmo. E para quem é cadeirante, a situação fica ainda pior. Para mim não fica nada bom para ninguém, né? Os carregadores também reclamam. Para eles, a obra está em ritmo lento. Mas a Secretaria de Infraestrutura do município diz que os trabalhos estão dentro do prazo. O cronograma de obras de contrato é de seis meses e seis meses corresponde a 180 dias. E a gente deve terminá-la em 120 dias. Então a gente vai ter até um enxugamento do cronograma. O trânsito no local é um velho problema. Na falta de vaga, quem trabalha com frete precisa estacionar em fila dupla para fazer a carga e descarga de mercadorias. Para nós que deveria ser carga e descarga, táxi, eu acho que é ruim porque você fala a fila dupla obrigado e muitas das vezes é mutado, né? E tem muita gente que encosta o carro aqui e aí vai embora trabalhar e passa o dia todo e vai lá e o carro parado aqui na beira. Aí quem vem usar o estacionamento para ir pegar o encomendo do motor, para ir deixar um passageiro, não tem vaga. A Seminfestuda é uma forma de resolver essa situação. A nossa obra, na verdade, é para ordenar todos esses carros. Cada um vai estar no seu devido lugar. Então, para acontecer isso, a gente vai ter a vantagem de liberar o trânsito com duas faixas livres, que isso não acontece hoje. Porém, a gente vai ter uma diminuição do que hoje é estacionado lá, mas é porque é estacionado de forma irregular. As obras de revitalização da Manaus Moderna começaram em janeiro deste ano e tem investimento de R$ 950 mil. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, esteve hoje em Manaus. Ele anunciou a liberação de R$ 6 bilhões para o Amazonas até 2018. O recurso é para melhorar a distribuição de energia elétrica. A ideia é interligar a energia elétrica de uma parte do Estado ao Sistema Nacional de Distribuição. O investimento é de R$ 6 bilhões. Esperamos que Manaus, Itacoatiara, Silves e Itapiranga estejam até o início de 2017 já interligados e até o final de 2017, Parintim já interligado, portanto, representando já uma carga substancial do Amazonas interligado no Sistema Interligado Nacional. Nós estamos agora num processo, vamos dizer, transitório. Já tem uma ligação física, mas ainda sem estar totalmente considerado interligado. As obras devem começar ainda este ano com prazo de conclusão para o fim de 2017. O ministro disse ainda que o governo federal já liberou R$ 500 milhões para o plano. Ainda durante a entrevista coletiva, o ministro falou do apagão de ontem à noite que afetou boa parte dos bairros aqui da capital. O apagão durou cerca de meia hora e atingiu pelo menos 30 bairros. O que aconteceu ontem exatamente foi no Leão de Tucuruí, no trecho de Urichiminá, tivemos uma descarga elétrica que desarmou, o sistema de proteção desarmou, portanto, a linha e 160 megawatts deixaram de entrar na cidade de Manaus. Essa foi a primeira visita de Eduardo Braga à capital amazonense como ministro de Minas e Energia. E em Iranduba, alunos que estavam prejudicados pela falta de estrutura em uma escola ganharam um novo prédio e uma quadra poliesportiva. Essa é uma das maiores escolas de Iranduba. 906 alunos estão matriculados aqui. A Pauliane está no terceiro ano. Ela lembra bem como a estrutura era precária. Quando chovia, alagava tudo, ficava tudo molhado, pegava nos cadernos, era uma bagunça. Mas agora que está melhor do que antes. Dá mais gosto de estudar? Dá mais gosto de estudar. Além das novas salas de aula, a escola ganhou laboratório com 20 computadores e biblioteca com quase mil livros. Ela foi inaugurada hoje pelo governador do estado. José Mello destacou que essa obra está incluída em um pacote previsto pelo governo. Temos aproximadamente 15 escolas de tempo integral que vão ser construídas no interior do Amazonas. Portanto, na área de educação, nessa parte que é de construção, reforma, readequação de escola, o nosso governo tem um volume de obra significativo. Além da escola, uma quadra poliesportiva foi entregue. Iranduba é um dos municípios prioritários da Secretaria de Educação. Preparar bem a população que aqui vive para também receber as pessoas que estão morando aqui e tudo mais. É importantíssimo ter o conceito de região metropolitana, de grande cidade. Toda a obra custou 2 milhões e 400 mil reais. A escola atende alunos do segundo ao sétimo ano do ensino fundamental, além do ensino médio e da educação de jovens e adultos. Depois do intervalo, Manaus quer mudar horários de jogos na Arena da Amazônia durante as Olimpíadas. Você confere daqui a pouco. Afeitura Afeitura Obrigado.